Hello, galerinha aqui do YouTube! Pra quem não sabe, meu nome é Meire Curacini e eu trabalho lá no Instagram com algumas marcas de São Paulo, de Monticião, de Goiânia, de Santa Catarina. O meu nicho mesmo, antes de ser youtuber... Ah, meu bão tá tudo quebrado aqui. É ser modelo de algumas marcas, né? Foi assim que eu cresci lá no Instagram. E eu nunca vim aqui apresentar pra vocês nenhuma marca que eu trabalho lá. Então, hoje, eu vim mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês aqui em casa, como funciona. E também apresentar pra vocês uma marca incrível de tricô lá de Monticião. Pra quem não sabe, Monticião é um polo... Acho que é o maior polo de tricô aqui do Brasil. Então, assim, muitos lojistas compram lá em Monticião. E muita gente em São Paulo, no Brás, no Bom Retiro, fabrica em Monticião e revende ali. Então, assim, é o atacado do atacado, tá? Então, pra você que é lojista, pra você que tá pesquisando aí aonde comprar roupas no atacado, fica de olho em Monticião, Minas Gerais, porque lá é fortíssimo em tricô, tá? E tricô não usa só no inverno, tá? Tricô usa também no verão. E hoje chegou cinco looks de uma marca, de uma das marcas que eu trabalho. Porque eu trabalho pra muitas marcas de tricô. Uma das maiores marcas que eu trabalhei já é a Demar Malhas. Eu cresci muito com eles. Sou eternamente grata pela vida deles. Tem uma loja enorme do Brás. Então, fica aí a dica. Demar Malhas. E hoje eu estou fazendo provador. Como que é o provador, Meire? O que que é provador? Então, vamos lá. Eu acho que eu nunca trouxe vídeo assim pra vocês, porque acaba pegando. Como o formato é diferente lá do Instagram, tem que ser deitado, acaba pegando aqui as laterais do espelho e eu não gosto. Vou pedir pro Cris deixar aqui a foto que eu tirei desse conjunto pra vocês verem como que eu tiro, tá? Então, esse aqui é o famoso provador que a gente faz lá no Instagram. Eu vou nos stores e mostro o detalhe das peças, né? Com leve pro verão mesmo. Cropped, eu deixei um pouquinho mais pra cima. Sai, é porque eu gosto. Mas olha. Logistas que me seguem pra dar dicas. E também pras lojas que compram do atacado, é comprarem online e também pra poder usar o vídeo. Por exemplo, assim, eu te faço vídeo, a marca vende esse conjunto e manda o vídeo pra loja de varejo usar e mostrar pras clientes dela de varejo. É isso praticamente que eu faço. Não sei se vocês entenderam. Olha, esse aqui é um conjunto... Gente... É que eu tenho uma barriguinha meio saliente aqui, né? Mas esse aqui é um conjunto maravilhoso. Pensa numa qualidade incrível dessas peças aqui. Então, assim, agora é coleção de verão, né? O tricô, ele vem no verão, mas o forte mesmo é no inverno. Olha que legal. É um conjunto cropped. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Deixa eu colocar na câmera normal pra qualidade ficar melhor. Aí. Olha os detalhes dessa peça. Lindo. Vestiu certinho. Eu sempre mostro isso, né? Pras pessoas que vão comprar online, ver como veste perfeitamente. Essa marca aqui, o nome dela é Sweet. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês um Instagram delas pra quem quer comprar online ou pra quem quiser ir conhecer a marca lá em São Paulo. E vou trocar de look e já volto aqui mostrar pra vocês. Já estou com outro look. Olha só, parece um vestido, mas na verdade também é um conjunto lindo, chique. Também coloquei com salto, mas é aquela peça que dá pra usar com rasteirinha, com tênis. Olha, é um cropped. Nossa, eu tô amando esses croppeds aqui. Eu tô usando bastante. Tem várias cores. Olha o detalhe. Qualidade incrível das peças da Sweet. Olha, tem abertura ali na lateral. Falta passar um creme nas pernas, né, querida? É porque depois tem edição e foto tem edição, mas vídeo... E aí, gostaram de conjunto? Não tem esse vestido, mas na verdade também é um conjunto. Aqui tem aquele pretinho, né, que a gente ama, que o ano inteiro a gente usa. Então é um cropped que tem o detalhe aqui da alça e a saia. Eu acho chiquérrimo demais, né? Mas eu, Meire, particularmente, só uso conjunto vestido midi, vestido, saia, quando eu vou pra um casamento ou pra algum evento. Porque no meu dia a dia eu não uso, não. Mas vocês gostam? Porque eu sei que tem muita mulher que gosta, né? E aí, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Vou mudar de look e já volto. Meio demais esse conjunto aqui, só de ser off. Porque já é a minha cor preferida. Eu amei. Olha que rico. Olha essa dica de atacado que eu tô dando pra vocês. Se você é cliente de alguma loja e gostou dessas peças, indica, porque tá incrível demais. Eu coloquei com um papete que eu tô apaixonada, mas com um tenizinho, com um salto, fica lindo. Olha o caimento dessa peça. Tá incrível demais. Comprimento dos shorts também, bem compridinho, eu gosto. Acho que deixa a peça chique. E olha, é um conjunto, tá? Então depois dá pra usar também as peças separadas. E aí, gostaram? É o meu preferido. Até agora, porque eu sou do shorts, né? Sou do shorts, sou do cropped. Tá num conjunto chique, rico. Meu Deus, eu amo off, né? Então é a minha cor preferida. Mas olha os detalhes, rico em detalhes. Short bem compridinho. Vou trocar de look e já volto. Uau, que chique. Olha esse vestido, meu povo. Maravilhoso demais. Olha, esse aqui é um tricô bem estruturado. Tem esse detalhe aqui na lateral. Aqui no vídeo muda um pouco, mas ele tá tipo um fucsia, um roxo. Detalhe ali. E eu achei ele bem... Olha, ele tem bem cavado embaixo. Lindo pra quem gosta de ousar mais, né? Tá maravilhoso. E o legal desses vestidos, eu tô colocando com salto, mas com tênis também fica lindo. Gente, shhh. Onde é que eu tenho uma... Barriguita. Corta, corta, corta. Corta quando aparece minha barriga. Peraí, garota, por favor. Dinheiro não me compra. Onde é que eu tenho uma... Barriguita. E aí? Esse aqui é o quarto. Gostaram desse look? Vou pedir pro Cris deixar aqui a foto dele. Bem em pezinha. Porque aqui deitado fica ruim de mostrar pra vocês. Agora eu vou pro último. O último look da suíte de hoje. Último look da suíte. Olha, elas mandaram aqui a saia pra colocar com esse cropped. Brincaram com a questão das cores, que tá super em alta. Agora tá vindo muito tênis, muitas peças assim coloridas. Com o provador da suíte de hoje. Eu amei essa composição que elas fizeram. Brincaram com as cores. Achei bem moderno, tá super em alta. E eu já aproveitei e coloquei um tênis, né? Pra combinar aí e mostrar que tricô vai com tudo. Dá pra fazer várias composições. Olha, a suíte tem também só o cropped e só a saia. Essas cores diferentes que a gente nunca pensaria em combinar. Amo demais essa cor aqui. Eu fiz aquela... Ai, como se chama? Como se chama aquele negócio de círculo cromático? E essa cor aqui é uma das cores que combina comigo. Gente, é isso. Mostrei um pouquinho do meu provador pra vocês. Dica incrível de atacado lá de Monticião. Fabricação própria. Confesso pra vocês que eu não conheço ainda Monticião. Eu queria ter ido agora no inverno passado de 2021. Mas não consegui ir. Mas se Deus quiser, em 2022 eu vou lá. E vou fazer um tour em Monticião pra vocês. Eu morro de vontade de conhecer. Porque eu tenho muitos clientes de lá, como eu falei pra vocês. E não conheço ainda. Não fica longe do Brás. Não fica longe de São Paulo, tá? Pra quem aí tem curiosidade de saber aonde fica. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Também, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, escreve aqui embaixo. Porque assim, eu tenho mais vontade de voltar a trazer esse... Desculpe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Porque às vezes eu fico pensando. Elas só gostam de casa. Elas não gostam de conteúdo de roupa. Aí acabo não trazendo, tá bom? Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.